Olá! Tomar aquela cervejinha, aquela caixacinha no domingo de eleição pode não ser uma boa ideia se sua cidade tiver adotado a lei seca. Prevista no artigo 347 do Código Eleitoral, a regra pode dar até um ano de prisão se não for respeitada. Como ela não é nacional, o eleitor precisa ficar atento se o juiz eleitoral de sua cidade proibiu a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Preste atenção! 11 estados vão proibir a venda de bebidas alcoólicas no domingo da eleição. Segundo levantamento feito pela Agência Brasil, são eles, fica atento, Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins. Nesses estados está proibido a venda e o consumo de bebidas alcoólicas. Em alguns a regra vai valer para o estado inteiro e em outros apenas para capitais e alguns municípios que vão sempre aderem à lei seca. No geral, a proibição começa às 22 horas do sábado, antes da eleição, até o domingo às 17 horas, após encerrar as sessões. Mas quem define as regras é o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, de cada estado. O principal objetivo da lei não é que o cidadão simplesmente não beba, que ele não consuma álcool. O principal objetivo é que o cidadão vai exercer seu direito de votar consciente, sabendo o que está fazendo. Imagina que um consciente vá à urna completamente embriagado. Talvez ele nem saiba em quem vai votar, como votou e aí o TSE não quer perder o voto. Cada voto vale sim muito e é muito importante. Nós vamos postar no nosso blog, blocosocial.blogspot.com, os estados e cada forma que o estado aderiu de como vai executar a lei seca. No mais, fica aquela nossa dica, vote consciente, se beber, não dirija, isso não muda na lei. Seja consciente, seja um cidadão responsável. Claro, importante demais votar. Bloco Social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri